O Humanismo do Caminho do Meio, o alvorecer de uma civilização global. Proposta de Paz, 2002, por Daisaku Ikeda. A humanidade, no ano passado, enfrentou um desafio extremamente difícil em seus esforços de estabelecer uma direção totalmente nova, a tarefa de romper de vez com as guerras e a violência do século XX. Os ataques terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos foram realmente um ato de homicídio em massa, sem precedentes, que tiraram a vida de milhares de inocentes. Nenhum motivo, nenhum ressentimento justifica esse ato irracional de destruição da vida humana. É particularmente triste que no ano 2001, o primeiro do novo século denominado pelas Nações Unidas como Ano do Diálogo entre as Civilizações, tenha sido marcado por um incidente diametralmente oposto ao espírito do diálogo, da tolerância e da coexistência. Além disso, apesar das proporções dos danos, ninguém assumiu a culpa pelo crime. A natureza anônima e covarde desse ato ameaça corroer a humanidade em sua essência. É uma agressão e uma afronta que esmagam as aspirações do mundo pelo diálogo entre as civilizações. Esse crime produziu um forte impacto psicológico nos povos do mundo. O historiador Arthur Schlesinger descreveu os Estados Unidos após 11 de setembro como uma sociedade cheia de apreensão e inquietude, e muitos analistas acreditam que o mundo nunca mais será o mesmo depois desse dia. Uma melancolia sombria milenar permeou a consciência não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo. A tensão social provocada pelo desmoronamento das enormes torres gêmeas e o subsequente terrorismo biológico do Antrax são descritos de forma realmente apocalípticas. Estranhamente observou-se um certo desinteresse no Japão, embora 24 japoneses estivessem entre as vítimas. No entanto, a sensação de insegurança é crescente mesmo aqui no Japão, como mostraram recentes pesquisas de opinião pública. Embora a ação militar no Afeganistão, comandada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, pareça ter apresentado uma solução a curto prazo, os ataques deixaram marcas profundas na sociedade humana, incluindo prejuízos econômicos em grandes proporções. Porém, permitir que esse incidente nos afete negativo e permanentemente seria fazer o jogo de seus perpetradores. Como o objetivo do terrorismo é lançar as pessoas ao caos, à desgraça e confusão, para insuflar medo e desconfiança, evitar o que jamais sucumbamos a essas emoções. Devemos manifestar o poder do espírito humano em proporção ainda maior, superando a magnitude da ameaça que enfrentamos. Como diz um velho ditado, quanto mais escura a noite, mais próximo o alvorecer. Porém, o portal de uma nova era não se abrirá sozinho. Tudo depende de nós, de nossa capacidade de encarar as implicações dessa tragédia, de nos erguermos vitoriosos a partir dela e de tomá-la como uma oportunidade única para redirecionarmos a história da humanidade. Agora é o momento de renovarmos nossas esperanças e nosso orgulho, ao mesmo tempo que tratamos dessa tarefa extremamente difícil, como disse o gigante literário alemão Johann Wolfgang Wangeet, o homem com fé e coragem sempre será vitorioso, mesmo nos momentos mais difíceis. O nobre intento por trás do ano do diálogo entre as civilizações foi cruelmente desafiado por esse crime de hondo. Para impedir que o ataque transforme-se em um choque ou mesmo uma guerra entre civilizações, jamais devemos perder de vista que ele foi, antes de mais nada, um ato criminoso. Venho clamando insistentemente para que um tribunal penal internacional, de cuja finalidade e aspectos essenciais, tratarei mais adiante, seja estabelecido e comece a funcionar o mais breve possível. O terrorismo é um crime que deve ser julgado e punido perante a lei e é imperativo que tomemos todas as medidas para fortalecer o poder dessa lei globalmente. É óbvio que somente essas contramedidas não são suficientes. Para evitar e deter futuros ataques terroristas, é preciso uma lei internacional forte e um efetivo sistema internacional de execução da lei. Além de fortalecer os sistemas de repressão, é necessário tratar e atenuar as causas e condições fundamentais que servem de campo fértil ao terror. Isso tem sido discutido e analisado desde os ataques. Nesse sentido, é um acontecimento bem-vindo que a cooperação internacional esteja finalmente começando a tomar forma para apoiar a reconstrução do Afeganistão. Todavia, como vamos enfrentar a ameaça de terroristas fanáticos que acreditam convictamente que toda conversação é inútil, será que nenhuma forma de diálogo ou engajamento, e muito menos a negociação, é possível com aqueles que permanecem escondidos por trás do véu do anonimato? Essas questões pairam na mente das pessoas do mundo inteiro. Este é o desafio fundamental no qual devemos fixar nossos olhos o cerne da crise que devemos resolver. O fato de as opiniões estarem divididas mesmo entre os laureados prêmios Nobel destaca a complexidade da situação que enfrentamos atualmente. Em dezembro do ano passado, foi realizado na Noruega o simpósio 100 anos do Prêmio Nobel da Paz. O enfoque central do debate foi a conveniência das ações militares como uma reação ao terrorismo, embora houvesse o consenso geral de que a ação militar somente não poderia erradicar o terrorismo, havia diferenças significativas na opinião dos participantes sobre o uso da força. Sem o persistente esforço para preencher e transcender a divisão que se criou, mesmo entre aqueles movidos pela nobre dedicação à paz, não podemos esperar o século XXI que o século XXI se torne uma verdadeira era pacífica. O que as pessoas de bem poderão fazer? Como elas reagirão aos atos desumanos e cruéis? Sentimentos confusos, impotência e conflito interior surgem na mesma proporção da vontade de querer acreditar na bondade inata dos seres humanos. Por exemplo, Eli Wiesel, que na juventude sobreviviu aos horrores indescritíveis de um campo de concentração nazista e se tornou um escritor de grande poder de expressão, comentou após os ataques. O espírito é poderoso, mas é impotente diante da violência. Um terrorista com uma única metralhadora é mais forte do que centenas de poetas e filósofos. Os terroristas provaram isso. O espírito é poderoso, mas é impotente diante da violência. A própria vida de Wiesel é uma grande prova da ironia e do paradoxo dessas palavras. Apesar de ter sobrevivido às atrocidades inconcebíveis da violência nazista, ele continua a empunhar sua pena na busca da paz, um ato de suprema fé na força do espírito humano. Essa é uma alegoria à nossa triste e incerta situação. Mesmo o indivíduo como Wiesel viu-se impelido a apoiar o uso da força militar norte-americana. Amartya Sen, da Universidade de Cambridge e Prêmio Nobel de Economia, é conhecido por sua profunda compreensão da questão da pobreza nos países em desenvolvimento, os quais oferecem pretexto ao terror. Ele comentou, É interessante observar como ele salientou a necessidade de alguma forma de reação, evitando ao mesmo tempo referências explícitas ao uso de força militar ou de retaliação. A dimensão desse difícil desafio é colocada em destaque pela escolha cautelosa e comedida das palavras de Sen. Nessa questão se encontra a natureza intrínseca da escuridão que cobre nossos tempos. Precisamos fazer jorrar a força do espírito das profundas fontes se quisermos assegurar que o alvorecer rasgue a escuridão impenetrável. Vingança gera vingança. Todo ato de retaliação inevitavelmente provoca uma reação e o ciclo continua infinitamente. Esta é a lição aprendida ao custo de um incalculável sofrimento e derramamento de sangue consolidada nas profundezas da natureza humana. Como podemos romper esse ciclo? Esta questão urgente e grave recai sobre nós e nos leva a abandonar o relativo conforto de espectadores e nos coloca no lugar das pessoas diretamente afetadas. Não basta condenar a vingança com apelos que não chegam às pessoas. O coração só se comove com o poder do clamor frente a questões cujas raízes estão fincadas nas emoções humanas mais profundas. Basta nos lembrarmos do apelo perseverante e universal de histórias de vingança como o Conde de Monte Cristo e a vingança dos 47 Ronin. A negação da vingança pede um esforço realmente grande, uma mudança da própria ética humana na mesma medida da exortação de Jesus a seus discípulos. Ouvir-se o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer um que te ferir na face direita oferece-lhe também a outra. Qualquer apelo para refutar a retaliação deve ser sustentado por um conjunto de padrões morais refinados, como é o caso da determinação de Tolstói na defesa da não-violência e da não-resistência. Para renunciar efetivamente à vingança, devemos antes enfrentar essas questões graves, aparentemente insolúveis, seja diretamente ou com uma empatia intensa e escrupulosa. Se quisermos realmente sair do círculo vicioso de retaliar e conter a vingança, sentimentos humanos muito comuns, devemos empreender primeiro uma odisséia espiritual de angustiante conflito interior, de reflexão e renovação nas profundezas de nosso ser, do tipo que Tolstói experimentou. Tolstói experimentou. Somente então estaremos realmente qualificados a nos pronunciar. É isso que me comove tanto nas palavras daqueles que, depois de sentir o horror do ataque terrorista, chegaram à sua própria inevitável conclusão através de profunda meditação. Gostaria aqui de reiterar minha total oposição a todas as formas de violência, terror e retaliação, desde a violência pessoal de agressões e abusos dentro do lar à mega violência da guerra. Toda violência é uma afronta inaceitável à dignidade humana. Não basta simplesmente a crítica superficial e emotiva à ação militar nem o clamor pelo diálogo. Isso seria permanecer impotente diante de um abismo de ódio fervilhante que ameaça nos consumir com sua fúria. A mudança do curso da história da humanidade em que a paz nada mais é do que um interlúdio entre guerras irá requerer de cada indivíduo uma forte resolução interior, uma determinação de vida sincera de buscar sua essência à humanidade inerente e transformar todo o seu ser. Na SGI chamamos essa luta incessante pela renovação interior de revolução humana. é o esforço resoluto para construir as defesas da paz dentro do nosso próprio coração e da nossa inteligência conforme está proclamado na Constituição da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. De fato, o choque causado pelos atos terroristas foi grande demais a ponto de exigir esse esforço de cada um de nós. A primeira imagem psíquica que distinguimos através da poeira translúcida do desabamento das torres gêmeas foi algo completamente destituído de humanidade, de nenhum reconhecimento da condição humana das milhares de vítimas. Ao escrever sobre um grupo de terroristas atuante nos últimos anos da Rússia cesarista, Albert Camus chamou-os de assassinos gentis e descreveu a psicologia profundamente conflitante que considerava o homicídio necessário e injustificável. Necessário e injustificável e se expressa uma sensibilidade aguçada da vida, uma consciência de sua preciosidade. Demonstra um desejo de enfrentar contradições e dilemas, aspectos inevitáveis do atentado à vida de um modo inteiramente humano. Para os terroristas, no ensaio de Camus, essa sensibilidade os move a certas restrições, impedindo-os, por exemplo, de explodir o carro de um déspota porque duas crianças inocentes estavam com ele. É difícil imaginar que aqueles que planejaram e executaram os ataques de 11 de setembro tivessem alguma consciência do valor da vida. Parecem, ao contrário, motivados por uma introversão puramente narcisista sem qualquer evidência de reflexão. Logo depois, do 11 de setembro, discutia essas questões com o reitor Victor Antonovich Sadonich, da Universidade Estatal de Moscou. De pleno acordo com seu ponto de vista de que a moral e a ética vivem somente no coração da pessoa, expus minha opinião de que a patologia do terrorismo indiscriminado reside na completa obliteração do indivíduo. A origem disso, observei, está na ausência da interiorização do outro, porque a mente dos terroristas está tão obcecada com um inimigo materializado que não cede espaço para outros indivíduos em toda sua variação infinita. Sequer reconhece a diferença fundamental entre soldado e civil. Se houvesse alguma consciência do outro, essa seria, no máximo, uma imagem virtual e vaga. O completo entorpecimento diante do sofrimento, pesar, dor e angústia de seus semelhantes é o que permite aos terroristas atos de tamanha brutalidade. É da natureza dos seres humanos que o eu pode se desenvolver somente com a consciência do outro. Nós enriquecemos nossa personalidade observando o outro. A intenção, a intensa interação espiritual, incluindo aquela marcada pelo conflito, é fundamental se quisermos crescer, amadurecer e nos tornar realmente humanos. Sem esse processo, as pessoas não podem ir além do infantilismo introvertido e egoísta, condição em total contraste com a visão de Carl Jaspers sobre aprender a falar uns com os outros. Nós precisamos aceitar o outro, precisamos tentar enxergar os fatos do ponto de vista do outro para chegarmos à verdade, um oponente é mais importante do que aquele que concorda conosco. O narcisismo egocêntrico é a fonte que nutre o rancor e a violência. Nessa escuridão em que nossa civilização se encontra imersa desde 11 de setembro, sentimos um vazio sinistro, vemos um panorama espiritual em que as pessoas não são capazes de reconhecer a humanidade do outro. Não é nada fácil um diálogo fecundo nesse ambiente, por ser a consciência do outro interiorizada no eu que dá vida ao diálogo. O diálogo interior, espiritual, é um pré-requisito para qualquer tentativa de diálogo exterior. Se essas tentativas não forem precedidas e sustentadas pelo diálogo interior, estaremos recuando ao mero monólogo e a declarações unilaterais. em sua condição mais avançada, a patologia da ausência do outro transforma a linguagem e o discurso em apenas outra forma de violência. Em nossos esforços para encontrar medidas adequadas de reação ao terrorismo, não podemos cair no erro de considerar essa desumanização como algo limitado aos servidores do terror. É claro que não tem a intenção de aceitar o terrorismo sob forma alguma. Sucumbir diante dos atos covardes dos terroristas ou comprometer-se de alguma forma com eles é incentivar a escalada do mal. Todo esforço para frear o terrorismo requer uma posição firme e inflexível. De fato, algumas contramedidas podem ser necessárias. Mas é inegável que uma grande e ininterrupta campanha de bombardeio unilateral com total domínio do espaço aéreo ultrapassa os limites das contramedidas. É incontestável que deixará marcas sinistras que irão exigir atenção no futuro. Sem dúvida, o colapso do Talibã revelou uma rede terrorista cujo poder excedeu a imaginação da maioria das pessoas e que tem usado seus vastos recursos financeiros para controlar o Afeganistão. Consequentemente, o mundo é forçado a tratar de uma séria questão. Qualquer reação que exclua completamente o uso da força militar possivelmente teria de lidar com essa ameaça. A complexidade desses problemas deixa claro que não há solução simples. Não há espada de Alexandre para cortar esse nó górdio. Estou convencido de que eles só podem ser tratados com engajamento firme e sincero numa busca espiritual inexorável, como a que vemos no caso de Tolstói. Preocupo-me profundamente com a natureza desumana do bombardeio aéreo. Enquanto um lado praticamente não sofre perdas, o outro é devastado extensivamente, numa dimensão desconhecida, mas sabidamente enorme. Não há como deixar de temer a insensibilidade quanto à experiência humana de vida e morte que esse método provoca, empurrando a dimensão espiritual para longe de nossas vistas. O uso de armas como as bombas de fragmentação e as Daisy Cutters extremamente poderosas só pioram o processo patológico de desumanização. Isso me traz à mente o ensaio do respeitado crítico japonês Hideo Kobayashi escrito durante a Segunda Guerra Mundial no qual ele cita uma passagem do general alemão Hans von Sigt a respeito de suas lembranças nos campos de batalha durante a Primeira Guerra Mundial na Europa. Observando atentamente como as tropas russas conhecidas por sua coragem fugiam numa confusão patética como um rebanho de ovelhas em pânico enquanto eram lançados no terror da cruel chuva de nossos morteiros vi me torcendo por eles para que escapassem daquelas chamas do inferno o mais rápido possível. Mesmo nós saberíamos nos defender daquele violento bombardeio fiquei consternado horrorizado pela decadência do espírito humano num momento em que deveria ter sentido orgulho de nossa vitória. Kobayashi descreveu a experiência de von Sigt como a intolerável degradação da guerra. Com os modernos artefatos militares e armas cada vez mais aprimoradas não há meios de ver ou mesmo imaginar como os combatentes do Talibã e do Al-Qaeda da mesma forma que os soldados russos do passado poderiam escapar da destruição. Será que ainda possuímos imaginação e sensibilidade suficientes para avaliar de alguma forma o que von Sigt quis dizer com decadência do espírito humano? Isso não diz respeito apenas aos militares. Num programa de Ano Novo exibido na TV japonesa um membro dos Médicos Sem Fronteiras criticou os políticos por permanecerem alheios às consequências de suas próprias decisões. Seria esperar muito de uma clara consciência da realidade de um campo de batalha? Se tivesse algum efeito intimidador e levasse o terrorismo a uma reação mais flexível? Será que essa esperança seria criticada como sendo ingenuidade tolstoiana? Nesse sentido o entorpecimento de nossa sensibilidade coletiva em relação à vida é ainda mais ameaçador do que o ciclo de violência gerado pelo terrorismo e pela ação militar de retaliação. Na atual conjuntura militar obscurecida pela ameaça demoníaca das armas nucleares biológicas e químicas a vontade e o espírito humano são totalmente marginalizados. O elemento humano virtualmente não desempenha papel algum nem na vitória nem na derrota. Esse processo de fecharmos os olhos para a humanidade daqueles que ferimos e matamos que Von Sigt chamou de intolerável degradação da guerra já chegou ao Walsh. Pelo menos no Afeganistão parece que a rede terrorista foi praticamente destruída. Mas se a sensação de triunfo produzida por sua erradicação bem sucedida não passar de um sentimento de vingança cumprida um sentimento diametralmente oposto a todas as virtudes humanas o ciclo de retaliação e ódio apenas se aprofundará. Meu objetivo não é dar uma opinião complacente e não construtiva que atribui igual culpa aos atos terroristas e à reação a eles. Em vez disso acredito que precisamos nos questionar qual é o perigo real quais são os verdadeiros inimigos os verdadeiros inimigos são creio eu a pobreza o ódio e o mais incrível de todos a desumanização que exerce um poder demoníaco sobre a sociedade contemporânea. Carl Jung assim expressou sua preocupação com os males da psique um milhão de zeros juntos infelizmente não somam um tudo depende da virtude do indivíduo mas nossa era fatalmente de visão míope só pensa em termos de números elevados e de grandes organizações o combate à pobreza ao ódio e à desumanização pode parecer um caminho indireto para a erradicação do terrorismo e que exige mais tempo e trabalho mas o que mais me preocupa é o fato de que se perdermos de vista esses desafios fundamentais os meios serão confundidos com os fins e cairemos na ilusão de que basta a destruição da rede de terrorismo no final do ano passado enquanto a campanha militar do afeganistão se desenvolvia um editorial publicado no christian science monitor defendia que somente a captura de bin laden não resolverá o problema não é o homem mas sim as ideias que ele prega que devem ser capturadas enterradas na caverna mais profunda concordo plenamente se nos desviarmos dessa perspectiva é provável que vejamos as reações militares aumentando sem parar provocando no pior dos casos um choque de civilizações em escala total o problema do terrorismo não é tão simples a ponto de poder ser eliminado pelo método hard power da força militar em essência está enraizado em uma ampla gama de questões políticas sociais e econômicas que demandam uma reação combinada da comunidade internacional essa reação deve compreender elementos de soft power diplomacia linguagem e persuasão moral visto que o inimigo principal é a desumanização a solução fundamental deve ser a revitalização e a restauração da humanidade e a fonte disso deve ser uma filosofia do humanismo deixando um pouco de lado as formas como o humanismo tem sido qualificado no decorrer dos séculos socialista individualista existencial cristão etc gostaria de abordar o conceito sob uma perspectiva budista para discutir o que proponho chamar de humanismo do caminho do meio e seu potencial para iluminar a escuridão de nossa era a estrutura multifacetada do humanismo do caminho do meio é descrita nos ensinamentos budistas dos dez mundos e de sua dotação mútua esses expressam sucintamente a visão budista fundamental da vida e da maneira de viver o budismo classifica nossa experiência de vida a cada momento em dez categorias ou mundos esses são em ordem ascendente do menos ao mais desejável inferno fome animalidade ira tranquilidade ou humanidade alegria erudição absorção bodhisattva e buda o mundo de iluminação ou estado de buda é considerado como modo de vida ideal caracterizado por uma grande benevolência coragem e sabedoria embora o espaço não permita uma discussão detalhada de cada um dos dez mundos o ponto chave é que eles não existem como domínios separados ou isolados mais especificamente cada mundo compreende e contém todos os demais em termos concretos mesmo que um mundo autodestrutivo de sofrimento absoluto conhecido como inferno tenha se manifestado na vida de um indivíduo o potencial para os outros mundos permanece qualquer um deles pode se tornar a condição dominante na vida dessa pessoa no momento seguinte de tal forma nossa condição de vida nunca é estática ou fixa mas se transforma a cada instante sem cessar esse potencial interrelacionado é conhecido como dotação mútua dos dez mundos embora cada um dos dez mundos seja visto como uma única moldura enquadrando um retrato de um momento da vida sua dotação mútua revela o contínuo inquebrável da vida diferentes condições de vida se manifestam voltam à latência e emergem novamente num dinamismo complexo e multifacetado esta é a forma como o budismo interpreta a experiência humana assim como muitos pensadores orientais o budismo não considera vida como um simples objeto de análise ou manipulação intelectual seu objetivo mais especificamente é nos possibilitar ativar o potencial positivo que existe nas profundezas de nosso ser para vivermos de um modo autoconduzido nesse sentido o budismo partilha profundos laços com o ideal socrático de esforçar-se sempre para viver bem se nos permitirmos cair no hábito da apatia mental e espiritual veremos nossa condição de vida sob a influência da energia negativa e destrutiva que caracteriza os mundos de inferno fome animalidade e ira em contraste os incessantes esforços para fortalecer nossa vontade e nossa mente manifestam a energia positiva e benevolente dos mundos de bodhisattva e buda desse modo a vida revela seu brilho inato quando é polida desprezada a vida rapidamente se torna sombria e opaca portanto é imperativo que mantenhamos um foco claro enquanto damos continuidade à luta espiritual para despertar as forças do bem em nosso interior esse esforço incessante para polir nossa vida nos capacita a evitar a estagnação a tendência de enxergar as condições presentes como fixas e imutáveis podemos então exercer o autodomínio requerido para reagir construtivamente aos problemas e às possibilidades únicas de cada momento é sustentando e arraigando esses esforços como hábito que estabelecemos a energia mais criativa e positiva como principal tendência da vida e como base de nossa atuação como indivíduos é nesse modo de vida caracterizado pelo esforço e crescimento incessantes que encontramos o real significado do conceito budista da dotação mútua dos dez mundos a seguir gostaria de analisar o humanismo do caminho do meio conforme se aplica a nossa compreensão da sociedade e dos fenômenos sociais esse é um ponto que expus em detalhe em julho de 1973 as formas de pensamento prevalecentes na sociedade tendem a ser restritivas e exclusivas o liberalismo por exemplo abarca conceitos restritivos que se opõem e contradizem a ideia de socialização o mesmo o mesmo se aplica às ideologias comunistas e socialistas o materialismo rejeita o espiritualismo e vice-versa mesmo os princípios artísticos não são exceção todos eles se inclinam a forçar as pessoas e a sociedade aos moldes que alegam serem ideais as formas de pensamento ideológico sempre vinculam um grau de rígida categorização porém a filosofia da Soka Gakkai fundamentada no budismo não requer uniformidade em vez disso ela focaliza a compreensão das reais condições dos tempos então faz as opções mais favoráveis isso não deve ser confundido com uma adaptação sem princípios morais ou simplesmente seguir conforme a corrente esse é o caminho do meio nós não tentamos melhorar o indivíduo ou a sociedade impondo-lhes ideais ou formas pré-existentes a característica de nossa filosofia está na capacidade de abranger mesmo as entidades opostas e possibilitá-las a evidenciar potenciais positivos inerentes a elas isso porém de modo nenhum sugere a falta de um sistema de princípios básicos consistentes essas observações foram feitas em uma reunião de estudantes e o que eu estava tentando ressaltar era a relatividade e a mutabilidade de todas as coisas da mesma forma que a condição de vida de um indivíduo muda em um fluxo incessante com várias possibilidades de tornar-se manifesta e latente alternadamente todos os fenômenos sociais são relativos e sujeitos a mudanças conforme a famosa expressão tudo é transitório e até mesmo o próspero declina se não compreendermos essa verdade fundamental e ficarmos presos à ideia de categorias imutáveis e universais corremos o risco de repetir os erros de ideologias rígidas que dominaram de forma extremamente violento ao século XX a ascensão e o declínio do socialismo por exemplo foi um dos grandes dramas do século passado em anos recentes o liberalismo econômico também parece ter perdido um pouco de seu brilho ambos socialismo e liberalismo servem de excelentes e irônicos exemplos da natureza relativa mutável de todas as coisas esse é o primeiro aspecto do humanismo do caminho do meio que gostaria de destacar a inclusão da realidade e mutabilidade de todas as coisas eis porque é tão importante obter uma compreensão acurada das reais condições da época e da sociedade e de resistir ao ímpeto de impor alguma noção preconcebida do ideal sobre a complexa realidade humana isso não se limita a questões de ideologia tais como materialismo espiritualismo os conceitos de relatividade e mutabilidade também podem ser observados em questões como bem e mal felicidade e infelicidade e até mesmo guerra e paz sob a luz sobre a luz da teoria terra da mesma forma um ambiente que parece pacífico pode ser frágil e conter as sementes da desintegração quando construído sobre o erro ocioso de distinguir entre paz verdadeira e mera complacência esse parece esse parece ser o caso do japão contemporâneo o segundo ponto que gostaria de enfocar é a importância de estabelecer um autodomínio fundamentado na percepção da verdadeira natureza das coisas o que quero dizer por autodomínio é a capacidade de ser o protagonista da história da própria vida de manter a verdadeira independência e direção correta em meio a uma evolução caleidoscópica da realidade fenomenal isso requer uma clara precisão cognitiva atingida conforme mencionei anteriormente pulindo a própria vida de modo a refletir mesmo as mais sutis mudanças e manifestações aquilo que se encontra sob a superfície de uma realidade transitória e não pode ser totalmente compreendido ou expresso pela linguagem ou categorias ideativas existentes em outras palavras estamos encarregados da tarefa de estabelecer por meio do autodomínio um mundo interior adamantino e forte cuja luz nos possibilite experimentar a verdadeira natureza sem disfarces de todas as coisas e fatos com base nesse reconhecimento concreto da realidade da vida precisamos decidir como devemos viver e que tipo de mundo desejamos criar esse esforço representa a essência do humanismo multifacetado do caminho do meio em minha em minha proposta de paz do ano passado citei as palavras do filósofo japonês Arima Samori como uma chave para abrir o caminho de uma nova era o mundo é uma competição de autodomínio nesse sentido a política é superior ao militarismo nisso também se encontra o verdadeiro significado da paz essa advertência se aplica igualmente aos indivíduos como aos estados e às sociedades da mesma forma que os países possuem um caráter nacional distinto cada um de nós possui uma personalidade distinta somente quando o indivíduo ou a sociedade manifesta seus aspectos positivos por meio do exercício do autodomínio é que pode usufruir um respeito e estima verdadeiros a esta questão gostaria de relembrar um singular episódio da vida do Buda Shakyamuni certa vez uma pessoa perguntou-lhe foi-nos dito que a vida é preciosa no entanto todas as pessoas vivem matando e se alimentando de outros seres vivos quais seres podemos matar e quais os que não podemos matar a esta questão que convida a uma intricada especulação que poderia ser associada a escolástica medieval Shakyamuni respondeu basta matar o desejo de matar a resposta de Shakyamuni não é evasiva nem enganosa nenhuma outra resposta poderia ser tão acurada ou correta no trato desta questão a realidade da violência da matança extremamente difícil e complexa é impossível desenhar uma linha uniforme entre o permissível e o não permissível em se tratando da vida é por essa razão que o autodomínio a conquista do mundo interior para eliminar o ódio e para matar o desejo de matar tem no final mais valor do que tentativas de estabelecer definições inflexíveis de certo e errado enquanto a determinação de controlar a si próprio permanecer firme e inabalável seremos capazes de transcender a confusão e a hesitação de enfrentar e de fazer escolhas e tomar decisões difíceis que produzirão o bem maior creio que esse era o verdadeiro intento de Chakyamuni no ano passado tive o prazer de ver publicado o diálogo que realizei com o brilhante acadêmico cubano doutor Cintio Vittier sobre a vida e o pensamento do poeta jornalista e defensor da liberdade José Marti conhecido como o apóstolo de Cuba no diálogo fiz essa comparação entre Marti e Gandhi embora a vida de Marti não tenha sido caracterizada unicamente pela não violência em termos de sua atitude espiritual fundamental era notavelmente similar ao caminho que Gandhi trilhou mais tarde o doutor Vittier observou Marti defendia algo que era ainda mais difícil que a desobediência civil de Gandhi ele queria eliminar o ódio contido na violência inevitável da revolução com esse fervoroso desejo ele escreveu Deus que essa seja uma guerra justa talvez a única influente e decisiva guerra capaz de libertar o povo uma guerra contra o ódio compartilho da crença do doutor Vittier de que o que parece ser uma simples escolha entre duas alternativas ao nível fenomenal é na realidade um fato sustentado por uma síntese profunda quando você está sendo enforcado e sabe que irá morrer pois não há nenhuma esperança de que a corda afronte e aumentam o derramamento de sangue com base em sua conclusão lógica os métodos de Marte centralizados na educação e na cultura em sua determinação para vencer o ódio não obstante o doloroso processo de tentativa e erro certamente levariam ao caminho da paz dignidade humana talvez para Marte e Gandhi a luta para libertar as pessoas da opressão tenha assumido as formas contrastantes de violência e não violência mas embora a forma tenha diferido totalmente a determinação dessas duas grandes almas de vencer o ódio o exemplo que cada um demonstrou do poder do autodomínio de matar o desejo de matar ressoaram profundamente isso conduz ao terceiro aspecto do humanismo do caminho do meio que gostaria de tratar o caminho que perscruta as profundezas da vida humana até achar a preciosa veia de qualidades universais partilhadas por todas as pessoas consequentemente ele não rejeita ninguém abraça todos pela simples virtude de serem seres humanos conforme mencionei anteriormente de acordo com a teoria budista da possessão mútua dos dez mundos dentro do mundo de inferno há ainda o potencial latente para os mundos de bodhisattva e buda a conclusão clara é que independentemente da situação ou do comportamento da outra pessoa é sempre possível encontrar um caminho para uma comunicação genuína nos ensinamentos do budismo encontramos esta declaração ser livre é não ter impedimento algum isso ilustra a forma como o budismo vê a humanidade e a própria vida ou seja com igualdade e sem discriminação esse posicionamento nunca julga as pessoas ou tenta obrigá-las a categorias pré-estabelecidas como raça religião classe social nacionalidade ideologia ou sexo era isso que eu queria enfatizar em minha declaração de que a nossa filosofia tem como característica a capacidade de incluir até mesmo entidades contraditórias e trazer à tona potenciais positivos inerentes em outras palavras impelir as pessoas a fazer uma escolha entre duas entidades aparentemente contraditórias estimula a discriminação onde não há motivo algum para existir a luz do humanismo do caminho do meio a declaração eu sou humano nada humano é estranho a mim reluz com novo brilho diante de nós abre-se subitamente o grande caminho do diálogo a capacidade de transcender diferenças e compartilhar os sentimentos mais profundos com toda e qualquer pessoa esse tem sido o princípio condutor de meus esforços para promover o que costumo chamar de diplomacia humana no outono de 1974 quando me preparava para minha primeira visita à União Soviética várias pessoas me perguntaram por que eu estava indo para um país cuja ideologia era claramente hostil à religião respondi que era pelo simples fato de lá existirem pessoas isso se passou numa época em que os ventos do conflito ideológico sopravam muito forte essa visita à União Soviética ocorreu poucos meses após minha primeira visita à China na época as tensões entre os dois países estavam se agravando cada vez mais e eles já haviam entrado em conflito armado ao longo do rio Ussoli no entanto visitei ambos os países num curto período de tempo e pude me envolver em uma franca troca de ideias com os líderes máximos das duas grandes potências comunistas estava convencido de que a situação de conflito que prevalecia não continuaria indefinidamente crença confirmada pelos acontecimentos subsequentes Há seis anos em junho de 1996 após visitar os Estados Unidos tive a oportunidade de ir a Cuba e trocar ideias com o presidente Fidel Castro na época as relações entre Cuba e Estados Unidos estavam encobertas por nuvens espessas e escuras mas sempre acreditei que se realmente nos engajássemos na diplomacia humana não haveria moros de diferenças que não pudessem ser derrubados foi o filósofo espanhol José Ortega quem disse que civilização é antes de mais nada o desejo de viver em comunhão isso pode ser interpretado como a determinação de transcender diferenças respeitando ao mesmo tempo a diversidade humana e cultural num esforço para esclarecer e comparir valores humanos universais onde esse desejo é mantido sem reservas os efeitos mutualmente estimuladores e catalisadores do diálogo fazem surgir um mundo em que as diferenças são enaltecidas por meio de um vibrante diálogo entre as civilizações um humanismo extremamente fecundo surge e pode-se sentir o pulsar da vida de uma civilização global esta é minha convicção inabalável o ex-secretário de estado norte-americano Henry Kinzinger observou que os ataques terroristas do ano passado tiveram o efeito paradoxal de criar uma rara oportunidade de formar um consenso internacional de combate ao terror embora isso indubitavelmente seja verdade devemos reconhecer também que cada país possui suas próprias condições e interesses nacionais complexos e ainda e é ainda impossível prever se esse atual consenso se mostrará bastante forte e resistente mas pelo menos vem-se desenvolvendo uma consciência comum de que o terror não pode ser detido efetivamente por meio de esforços isolados dos países e que a cooperação internacional é indispensável os jovens da SGI nos Estados Unidos estão atualmente engajados na campanha Vitória sobre a Violência que visa promover a consciência da necessidade de deter e vencer a violência sob todas as suas formas devemos assegurar a vitória sobre a violência em um movimento global e transformar a luta contra a violência em um projeto para uma civilização global jamais devemos abandonar o ideal do diálogo entre as civilizações não importam os obstáculos que possamos encontrar nesse sentido o clamor de Arimasa Mori por uma competição de autodomínio extremamente rico em suas implicações e sugestões em Jinsei Chirigaku Geografia da Vida Humana escrito há quase 100 anos de Sonessaburumakiguchi fundador e primeiro presidente da Soka Gakai propôs a ideia de competição humanitária essa ideia pode ser interpretada como uma antecipação do conceito de competição de autodomínio como mencionei em minha proposta de 4 anos atrás a competição humanitária não é simplesmente uma mudança na forma de competição mas representa uma mudança qualitativa em sua própria natureza humanitária conforme Machiguchi descreveu não há uma fórmula simples para esse humanitarismo sem dúvida todas as atividades sejam de natureza política militar ou econômica devem ser conduzidas em conformidade com os princípios de humanitarismo o mais importante é deixar de lado os motivos egoísticos lutar para proteger e melhorar não só a própria vida mas também a vida de outros devemos agir pelo bem de outros porque beneficiando o próximo beneficiamos a nós próprios é isso que significa comprometer-se com a vida coletiva da mesma forma o clamor de Machiguchi para comprometer-se com a vida coletiva antecipa a definição de Ortega de Gasset de civilização como o desejo de viver em comunhão Machiguchi ansiava pela mudança da competição embasada no conflito em que o forte vive as custas do fraco para uma competição cooperativa de coexistência e desenvolvimento partilhado em todos os campos incluindo o militar o político e o econômico ele clamava pela construção de uma sociedade global de uma civilização global em que a felicidade individual e a do próximo fossem uma realidade esse não é um processo fácil como o historiador britânico Arnold Twainby observou a assimilação de uma cultura estrangeira é um empreendimento doloroso e arriscado embora seja ingenuidade esperar que esse processo de assimilação ocorra sem dificuldade por outro lado ele não está necessariamente fadado acabar em choques destrutivos como Twainby foi capaz de documentar por meio de sua prodigiosa leitura e pesquisa há inúmeros exemplos que mostram que esse contato teve uma influência estimuladora e catalisadora devemos devemos empenhar todos os esforços possíveis para assegurar que os resultados desses encontros interculturais sejam construtivos e jamais nos esquecer sob o termo choque de civilizações como se isso de alguma forma justificasse o fracasso neste sentido as palavras de Seyed Mohamed Khatami presidente do Irã e defensor da ideia do diálogo entre as civilizações merecem nossa atenção nenhuma das grandes culturas ou civilizações desenvolveu-se isoladamente em outras palavras somente sobreviveram aquelas culturas e civilizações dotadas da comunicação do processo de falar e de ouvir além de falar o diálogo requer ouvir ouvir não é uma atividade passiva mas ativa uma atividade que possibilita ao ouvinte abrir-se para o mundo criado ou descoberto por quem fala sem a sincera disposição para ouvir qualquer diálogo está fadado ao fracasso creio que o valor do diálogo também pode ser encontrado em seu processo talvez até mais que em seus resultados concretos pois o processo do diálogo entre os indivíduos e entre todas as civilizações vibrante e mutuamente catalítico ilustra de maneira dinâmica a competição humanitária a competição do autodomínio meus encontros com personalidades e pensadores do mundo não são motivados pela crença de que o diálogo meus encontros com personalidades e pensadores do mundo são motivados pela crença de que o diálogo realmente tem o poder de unir a humanidade ao mesmo tempo sou movido pelo desejo de tentar descobrir por meio do diálogo soluções para os outros problemas que crescem diante de nós as organizações que constituem a SGI também os centros de pesquisas vinculados a ela o Instituto de Filosofia Oriental o Centro de Pesquisas para o Século XXI de Boston e o Instituto Toda para a Paz Global e Pesquisa Política estão ativamente comprometidos com a promoção do diálogo entre as civilizações e entre as doutrinas religiosas em qualquer caso a ênfase não é o debate pelo debate ou provar a superioridade abstrata de um ponto de vista filosófico ao contrário o diálogo procura focar a sabedoria coletiva da humanidade em questões concretas como a prevenção dos conflitos a erradicação da pobreza e a proteção do meio ambiente sem o diálogo os seres humanos estão fadados a caminhar nas trevas de sua própria hipocrisia dogmática o diálogo é a luz com a qual dissolvemos essa escuridão que ilumina e torna visível cada um de nós cada um de nossos passos e o caminho adiante vale a pena lembrar o que escreveu Yukichi Fukuzawa o grande filósofo e educador japonês do século XIX o homem é por natureza um animal social ele não pode desenvolver sua capacidade inata e inteligência isoladamente a comunidade familiar não exaure as possibilidades das relações humanas quanto mais as relações sociais forem exercidas mais os cidadãos de uma nação conhecerão uns aos outros quanto mais as relações humanas se expandem e seus padrões evoluem mais civilizado o homem se torna e mais inteligência ele desenvolve são as interações e a catalisação mútua que fazem com que as civilizações se desenvolvam e amadureçam as tradições que recusam a interação invariavelmente entram em declínio esse é o princípio comprovado pela história da humanidade e do qual não estão livres sequer as civilizações dominantes hoje deparamos com um teste severo cujo resultado determinará se a humanidade será capaz de saudar o amanhecer de uma civilização global neste século creio firmemente que os paradigmas de uma competição humanitária e de uma competição pelo autodomínio sejam a chave para decidir esse resultado até aqui apresentei algumas considerações de uma perspectiva mais espiritual ou filosófica sobre como podemos reagir para transformar a crise desencadeada pelos ataques terroristas numa oportunidade de criar um consenso que possa vir a ser a base para a civilização global a seguir gostaria de examinar diferentes abordagens legais e institucionais para este mesmo objetivo o primeiro ponto gostaria de enfatizar que o primeiro ponto que gostaria de enfatizar é que como um pré-requisito para a prevenção ao terrorismo devemos fazer do princípio da punição perante a lei uma posição firme e coesa da comunidade internacional da mesma forma é vital que qualquer resposta ao terror seja fundamentada num conjunto universal de princípios e regras que julguem imparcialmente e punam quaisquer atos desse tipo independentemente de sua natureza ou motivação com relação às ações militares empreendidas pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido o secretário-geral das Nações Unidas Kofi Annan declarou que essas ações devem ser consideradas com base na reafirmação do direito de defesa coletiva individual do Conselho de Segurança da ONU de acordo com a Carta das Nações Unidas mesmo sabendo disso devemos estar conscientes de que a ação militar sempre deixa grandes problemas não resolvidos criando outros que inevitavelmente serão enfrentados no futuro creio ser um ponto crucial a criação de um sistema transparente que seja universal em sua tarefa de acabar com os atos de terror independentemente dos motivos políticos ou ideológicos de seus perpetradores mesmo no caso da ação policial vinculando o uso mínimo da força necessária para conter e prender os criminosos situar essas ações dentro do contexto de um sistema abrangente pode evitar que a situação se agrave portanto é necessário fortalecer as estruturas e os sistemas jurídicos internacionais as agências internacionais de combate ao crime e o judiciário internacional juntos eles constituem a base institucional para uma reação abrangente coordenada ao terrorismo As Nações Unidas devem desempenhar um papel central nesse esforço Como afirma o secretário-geral Kofi Annan as Nações Unidas estão numa posição única para auxiliar a desenvolver uma estratégia ampla e sustentada de erradicação do terrorismo Em primeiro lugar para fortalecer as leis internacionais é urgente a formulação e a adoção de um tratado abrangente para impedir o terrorismo internacional Até o momento foram adotados 12 diferentes tratados e protocolos internacionais contra o terrorismo começando com a Convenção de Tóquio de 1963 para a Prevenção de Sequestros Esses tratados foram elaborados como resposta a formas específicas de terrorismo mas no decorrer dos anos as organizações terroristas tornaram-se amplas redes internacionais e adotaram métodos cada vez mais sofisticados de tal modo que hoje há uma evidente necessidade de uma convenção que apoie de maneira mais abrangente os esforços do antiterrorismo Cada uma das convenções antiterroristas é significativa representam bases de cooperação internacional para deter e evitar esses graves crimes e os esforços para assegurar a mais ampla ratificação possível desses tratados são importantes como ressaltado em várias reuniões Complementando as convenções existentes um tratado abrangente para a prevenção contra o terrorismo seria uma manifestação de solidariedade internacional para impedir que eventos trágicos como os que ocorreram recentemente nunca mais se repitam Em segundo lugar com relação às agências internacionais de combate ao crime gostaria de promover a ideia de estabelecer uma organização especializada permanente nas Nações Unidas para combater o crime internacional como núcleo de uma rede internacional de combate ao crime Esse novo organismo coordenaria mais adequadamente seus esforços com os da Organização Internacional de Polícia Criminal a Interpol e as agências de combate ao crime em cada país Além disso também precisa ser levada em consideração a possibilidade futura de se estabelecer uma força policial sob controle direto das Nações Unidas com o intuito de agir nos casos em que a polícia de um país seja inadequada à tarefa de identificar e prender membros de organizações terroristas A ação policial por meio da cooperação internacional se tornaria assim uma opção a ser exercida em vez do uso da força autorizada pelo Conselho de Segurança em lugar das ações efetuadas como um exercício do direito individual e de autodefesa coletiva Dessa forma isso contribuiria para um sistema mais forte e flexível para evitar e reagir ao terrorismo Em terceiro lugar visando a fortalecer o judiciário internacional é vital que o Tribunal Penal Internacional seja estabelecido com toda urgência O Estatuto de Roma para estabelecer uma corte internacional permanente com o propósito de julgar indivíduos que cometeram genocídio crimes contra a humanidade crimes de guerra etc foram adotados em 1998 mas ainda precisa ser ratificado por pelo menos 60 estados signatários e portanto ainda não se tornou efetivo Consequentemente a corte ainda precisa ser estabelecida e começar a funcionar de fato Venho repetindo insistentemente pelo mais rápido estabelecimento do TPI como uma forma de suplantar a regra da força pela regra da lei Isso ajudaria a quebrar as reações em cadeia de vingança e ódio que trouxeram tanto sofrimento à humanidade Da mesma forma isso poderia efetuar uma mudança qualitativa na forma como nós seres humanos temos conduzido nossas questões coletivas Atualmente movimentos como a coalizão das ONGs para a criação do TPI estão trabalhando no sentido de incentivar a ratificação um esforço um esforço para o qual a SGI oferecerá um apoio ativo Enquanto isso precisamos considerar um tribunal ad hoc para julgar crimes terroristas similar àqueles criados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas para crimes de genocídio e outros delitos graves cometidos em Ruanda e na antiga Iugoslávia É crucial que façamos dos ataques terroristas do ano passado uma oportunidade de estabelecermos o princípio de que o crime de terrorismo seja levado perante a justiça de uma corte internacional Considerando agora as medidas de longo prazo para impedir a recorrência do terrorismo gostaria de discutir o papel que o Japão pode desempenhar na reconstrução do Afeganistão Em dezembro de 2001 um governo provisório foi estabelecido no Afeganistão Entretanto como resultado dos 23 anos de guerra cerca de 4 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar seus lares e boa parte da infraestrutura básica foi destruída A comunidade internacional está clamando por assistência humanitária e apoio sustentado para os esforços de reconstrução Creio que essa seja uma área a qual o Japão deveria contribuir ativamente Historicamente o Japão não possui tradição militar ou diplomática em relação a colonização e invasão da região O país desenvolveu relações de confiança com muitos dos vizinhos do Afeganistão na Ásia Central sob a bandeira de sua diplomacia eurasiana e da diplomacia do caminho da seda De forma concreta antes dos ataques terroristas o Japão chamou representantes tanto do Talibã como da coalizão do Norte para conversações em Tóquio O Japão também vem desempenhando um papel construtivo na ajuda humanitária ao povo do Afeganistão Recentemente o Japão sediou a Conferência Ministerial para a Reconstrução e Assistência ao Afeganistão e empreendeu vigorosos esforços para apoiar o desenvolvimento de um plano de reconstrução Desse de outras formas o Japão vem se engajando energicamente na questão embora eu certamente não ouvi esses esforços ao mesmo tempo espero que eles continuem persistam e sejam conduzidos com uma visão de longo prazo Um dos marcos trágicos do século XX foi o aumento em larga escala de pessoas desabrigadas e de sua fuga sem destino como refugiados é indispensável o desenvolvimento de estratégias abrangentes para evitar e solucionar os conflitos étnicos e regionais que deram origem a esses refugiados devemos também apoiar a reconstrução pós-conflito possibilitando que as pessoas voltem a seus lares e a uma vida normal muitos dos conflitos de anos recentes resultaram das chamadas emergências complexas marcadas pela ocorrência simultânea de conflitos armados movimentos de refugiados fome e destruição do meio ambiente responder as emergências complexas requer uma coordenação rigorosa de ações múltiplas e multilaterais em termos concretos o Japão deve engajar-se ativamente nas iniciativas de construção da paz das Nações Unidas que apoiem os esforços de recuperação das sociedades destruídas e na edificação das bases de uma paz estável dentre os muitos aspectos da reconstrução da paz estão a promoção da reconciliação entre grupos étnicos do respeito aos direitos humanos o desarmamento e a facilitação à reintegração social dos membros dos grupos armados o estabelecimento da ordem sob as regras da lei o apoio ao desenvolvimento de instituições democráticas e a reconstrução da infraestrutura básica as Nações Unidas inauguraram como um projeto piloto um escritório de construção da paz na República Centro-Africana em outros lugares até o momento o Japão se envolveu em esforços desse tipo como o projeto Asura e Tizim de apoio ao retorno e restabelecimento dos refugiados afegãos o Japão deveria fortalecer sua capacidade institucional para cooperar com as diversas agências das Nações Unidas em apoio a esses projetos deveria trabalhar para estabelecer um sistema que treine as pessoas com habilidades específicas que possam ser enviadas a qualquer momento que for preciso A remoção de minas terrestres é uma questão especialmente urgente Esta é uma área na qual o Japão pode realizar contribuições significativas fornecendo cooperação e assistência técnica E ainda como um primeiro passo para demonstrar o que realmente aprendemos da amarga lição do abandono do Afeganistão pelo mundo inteiro gostaria de propor que um centro da paz do Afeganistão seja estabelecido no Japão Esse centro se empenharia em fornecer informações atualizadas para a comunidade internacional sobre o progresso dos esforços para a paz e reconstrução Ao mesmo tempo procuraria promover a ampla compreensão e valorização da herança cultural própria do Afeganistão Até aqui discutir a necessidade de uma estrutura institucional mais efetiva para suprimir o terrorismo e apoiar a construção da paz pós-conflito Entretanto precisamos criar um ambiente no qual os conflitos armados e o terrorismo não ocorram e suas raízes as causas estruturais sejam eliminadas Para tanto a cooperação global é a chave Há vários anos venho expressando minha forte convicção de que devemos trabalhar unidos pela segurança humana A ideia de que a segurança é mais do que uma questão de estado e de integridade de suas fronteiras Ela interessa a própria vida de pessoas reais Nesse sentido gostaria de oferecer algumas propostas concretas para medidas de longo prazo centradas em três temas Direitos humanos A promoção e a salvaguarda dos direitos humanos são fundamentais A educação dos direitos humanos pode desempenhar um papel vital para extirpar as causas psicológicas profundamente arraigadas da violência e do terror Em agosto do ano passado a Conferência Mundial contra o Racismo a Discriminação Racial a Xenofobia e a Intolerância convocada pela Assembleia Geral das Nações Unidas foi realizada em Durban, África do Sul Num fórum de ONGs realizado antes da conferência uma delegação da SGI apresentou minha proposta para o estabelecimento de uma década da educação dos direitos humanos para a paz Essa daria prosseguimento aos trabalhos da década das Nações Unidas para a educação dos direitos humanos Creio que a transmissão e a continuidade desses esforços no campo da educação dos direitos humanos são a chave para criar um mundo mais humano Isso também promoveria o desejo expresso no final dessa conferência pelo ideal universal de uma paz verdadeira abrangente e duradoura em que as pessoas coexistam e desfrutem igualdade justiça e direitos humanos e de segurança internacionalmente reconhecidos Naturalmente ninguém nasce com ideias racistas ou exclusivistas É mais comum que sentimentos e preconceito e discriminação ódio por grupos que não o próprio sejam implantados na mente das pessoas no processo de crescimento até a idade adulta Sob essa ótica a SG vem trabalhando para elevar a consciência popular sobre a importância da tolerância e apoio à década das Nações Unidas para a educação dos direitos humanos Isso inclui a exposição itinerante Rumo ao século do humanismo um panorama dos direitos humanos no mundo contemporâneo Bem como seminários e simpósios sobre direitos humanos organizados em todo o mundo No ano passado para incentivar a educação dos direitos humanos para as crianças lançamos a exposição Livros de Ilustrações do Mundo que reúne livros infantis ilustrados de 120 países e territórios De forma acessível essa exposição apresenta a cultura e o estilo de vida de várias regiões em todo o mundo oferecendo uma oportunidade para que as crianças experimentem e assentem as diferenças como expressão da diversidade do mundo Podemos criar uma vigorosa cultura dos direitos humanos usando os vários eventos e ocorrências da vida cotidiana para criar o espírito de tolerância e apreço pelos outros e sempre nos empenhando para manifestar esse espírito em nossas ações concretas Outro tema que gostaria de discutir é a necessidade de acelerar os esforços para erradicar a pobreza global a qual deve ser reconhecida como importante fator subjacente tanto ao conflito armado como ao terrorismo Já afirmei repetidas vezes a necessidade da cooperação internacional para eliminar a absurda disparidade entre a pobreza e a riqueza em nosso mundo uma diferença que aumenta com o avanço da globalização É particularmente crucial que os povos se livrem da degradante experiência da pobreza absoluta uma condição na qual vivem 1,2 bilhão de pessoas A pobreza ameaça e mina a dignidade humana sobre a terra Gostaria de reafirmar aqui meu apelo pela implementação do equivalente a um plano marcial global em que os fundos liberados para amortizar as dívidas dos países pobres mais endividados sejam aplicados para minimizar a pobreza e desenvolver a educação a saúde pública e a infraestrutura social Em seu relatório anual de 2001 A Situação Mundial da Infância o Fundo das Nações Unidas para a Infância cita o exemplo de Uganda como uma sociedade cujos recursos financeiros destinados ao pagamento de sua dívida foram redirecionados com sucesso para a educação e a saúde das crianças Nesse relatório consta as seguintes palavras transformar o pagamento da dívida em investimento nas crianças é a chave para acabar com a pobreza Em maio de 2001 a terceira conferência das Nações Unidas sobre países menos desenvolvidos adotou um programa de ação salientando políticas e medidas para acabar com a pobreza Em julho o comunicado de Gênova da cúpula do G8 focou prioritariamente a assistência aos países em desenvolvimento Em minha opinião esses são sinais de um compromisso global cada vez maior para acabar com a pobreza Devemos observar uma vez mais e com atenção as medidas que podem ser tomadas para concretizar esse objetivo expresso na Declaração do Milênio das Nações Unidas de reduzir a metade por volta do ano 2015 a proporção de pessoas no mundo cuja renda é menos de um dólar por dia O Japão teve a participação positiva no estabelecimento do Fundo para a Segurança Humana das Nações Unidas e deveria exercer uma forte liderança para a erradicação da pobreza no tocante aos recursos institucionais das Nações Unidas a proposta do secretário-geral Kofi Annan de estabelecer um alto comissariado para tratar dos países mais pobres do mundo deveria ser considerada seriamente Podemos perceber com clareza que chegou o momento para a tomada de medidas coordenadas e centradas nas pessoas para erradicar a pobreza Encorajar o desarmamento é importante forma sistêmica de ajudar a evitar a escalada e a propagação dos conflitos Nos últimos anos vem se elevando a conscientização quanto a necessidade de criar um sistema verdadeiramente efetivo para a não proliferação das armas nucleares químicas e biológicas de destruição em massa e cujo possível uso pelos terroristas tornou-se grande preocupação Recomendo enfaticamente a reforma das regras pelas quais opera a conferência sobre desarmamento de Genebra como um meio para abrir caminhos em direção ao desarmamento total e efetivo Uma vez que a conferência sobre o desarmamento evoluiu do Comitê das Dez Nações sobre o Desarmamento estabelecido em 1960 ele sofreu várias transformações na nomenclatura em seus integrantes de toda forma como o único organismo multilateral para negociações de desarmamento ela vem contribuindo para a concretização de várias importantes convenções sobre desarmamento entre elas o tratado de não proliferação das armas nucleares a Convenção sobre Armas Biológicas e a Convenção sobre Armas Químicas Entretanto desde a adoção do Tratado Abrangente de Abolição de Testes Nucleares de 1996 a conferência sobre desarmamento não produziu resultados concretos e atualmente não consegue sequer chegar a um acordo sobre uma agenda para a próxima etapa das negociações para o desarmamento para sair desse impasse gostaria de propor uma mudança na regra do consenso que requer o acordo unânime entre todos os participantes das negociações esta regra é a única característica distintiva da conferência sobre desarmamento ao mesmo tempo ao dar a cada país o poder de veto é a principal causa do atual impasse como uma dessas medidas buscando a melhoria o Japão propôs informalmente em agosto do ano passado a introdução parcial de um voto majoritário pelo qual questões de procedimentos poderiam ser decididas pela maioria de dois terços caso essas regras de maioria não sejam apropriadas para decidir questões fundamentais de segurança deve ser considerada alternativa do consenso consenso menos um utilizada pela organização mundial do comércio e pela qual o consenso como um todo é reconhecido anulando o único voto dissidente a menos que algo seja feito para reformar os procedimentos pelos quais a conferência sobre desarmamento funciona corre-se o risco de ela tornar-se irrelevante algumas medidas devem ser tomadas para evitar que as negociações fracassem mesmo antes de iniciadas serão muito mais produtivos os procedimentos que facilitem os acordos nos termos gerais das negociações ficando os detalhes para serem negociados em conversações posteriores por representar uma grande mudança em tradições antigas da conferência sobre desarmamento qualquer esforço nessa direção levantará grandes objeções mas na minha opinião chegou o momento de considerar seriamente os tipos de reforma que priorizarão um progresso visível em direção ao desarmamento é essencial reenergizar os esforços no campo de desarmamento nuclear desde 11 de setembro a preocupação com o possível uso de armas nucleares pelos terroristas tem aumentado o prêmio Nobel da Paz Sir Joseph Robla da conferência Pugwash está entre os que expressaram essa preocupação a agência internacional de energia atômica adotou uma resolução clamando por medidas efetivas para evitar o uso ilícito de material nuclear e proteger as instalações nucleares contra ataques terroristas há um contínuo debate nas Nações Unidas sobre uma convenção internacional de supressão de atos de terrorismo nuclear é importante conscientizar a opinião pública internacional para o apoio de uma rápida adoção desse tratado mas a ameaça nuclear não se limita ao terrorismo conseguir evitar a propagação de armas nucleares e fazer progresso nos esforços para o desarmamento nuclear é na verdade literalmente uma questão de vida ou morte para a humanidade no século 21 em dezembro de 2001 os Estados Unidos e a Rússia cumpriram seus acordos com relação ao tratado de redução de armas estratégicas 1 reduzindo para 6 mil o número de ogivas nucleares em cada país não foi porém estabelecido um cronograma específico de apoio ao desarmamento nuclear em 2000 a sexta conferência de revisão do tratado de não proliferação de armas nucleares adotou unanimamente uma declaração final que incluía um compromisso claro dos Estados com armas nucleares de eliminarem totalmente seus arsenais contudo não foi possível chegar a um acordo sobre as medidas concretas para esse fim nem um prazo limite para atingi-lo os esforços da nova agenda da coalizão conduzidos por um grupo de sete países não detentores de armas nucleares e apoiado por uma rede de ONGs foram decisivos para instigar as potências nucleares a firmar esse compromisso claro a fim de manter a continuidade devemos fortalecer a rede de opinião pública global para pressionar as potências nucleares a efetuar esse compromisso de boas intenções em 1957 o segundo presidente da Soka Gakai de Oseitoda clamou pela proibição de todas as armas nucleares seu brado estava fundamentado no reconhecimento da dignidade da vida e na condenação das armas nucleares como um mal absoluto como herdeira desse espírito a SGI vem se empenhando para propagar e fortalecer a solidariedade popular com a abolição nuclear dentre essas atividades estão a exposição internacional armas nucleares uma ameaça ao nosso mundo e o apoio a campanha de assinaturas abolição 2000 os membros da SGI estão determinados a continuar e a acelerar seus esforços visando a adoção de um tratado que proíba de forma abrangente todas as armas nucleares além da questão das armas nucleares se intomina a obrigação de insistir no perigo das minas terrestres como demonstrou novamente o conflito no Afeganistão as minas terrestres causam um enorme número de mortos e sofrimento entre a população civil particularmente as crianças nos países em que elas foram entregadas a abolição dessas armas cruéis tem sido um dos focos do mundo pós-guerra fria e eu juntei minha voz a aqueles que clamam por um tratado que acabe com essas armas por meio de vigorosos esforços de ONGs como a campanha internacional para a proibição de minas terrestres o histórico tratado das minas terrestres tornou-se parte de uma lei internacional em 1999 apesar disso estima-se que existam 110 milhões de minas terrestres espalhadas em outras 250 milhões e outras 250 milhões estocadas no mundo todo o aspecto mais terrível dessas armas é que seu impacto não se limita apenas ao período do conflito elas continuam a ameaçar vidas e o meio de sustento muito tempo depois do fim do conflito de acordo com um estudo sobre o perigo desde que a proibição das minas passou a vigorar mais da metade dos países nos quais as pessoas foram feridas ou mortas por essas armas e por munições que não haviam sido detonadas estavam tecnicamente em paz o tratado das minas terrestres proíbe não apenas seu uso mas também sua produção estocagem e transporte também exige a destruição dos estoques existentes e nesse sentido é verdadeiramente uma peça importantíssima de lei internacional mas sem a participação de todos os países nesse tratado o número de vítimas de minas terrestres continuará a aumentar creio firmemente que a proibição total de produção dessa arma desumana é fundamental em primeiro lugar a proibição total das exportações das minas terrestres deveria ser implementada imediatamente a seguir a comunidade internacional deveria se unir para promover a desinstalação das minas e fornecer apoio às vítimas este é um primeiro passo necessário para edificarmos um século XXI livre do flagelo da guerra um século de verdadeiro humanismo tendo considerado a segurança humana do ponto de vista dos direitos humanos da erradicação da pobreza e do desarmamento gostaria agora de discutir as questões ambientais que terão um impacto decisivo na forma como se moldará a sociedade global do século XXI em junho de 2002 se comemorará o décimo aniversário da cúpula da terra realizada no Rio de Janeiro Brasil em agosto deste ano será realizada a conferência mundial sobre desenvolvimento sustentado em Johannesburgo África do Sul convocada imediatamente após o término da guerra fria em meio ao crescente interesse pelas questões ambientais a cúpula da terra foi um encontro internacional sem precedentes com a participação de representantes de 183 países produziu importantes resultados incluindo assinatura de tratados sobre mudança climática e biodiversidade bem como a adoção da agenda 21 como um plano de ação o então secretário-geral das nações unidas Boutros Boutros Galley descreveu a cúpula da terra como uma ruptura epistemológica referindo-se ao impacto causado na consciência das pessoas contudo desde então a degradação ambiental global avançou rapidamente e pouco progresso houve na implementação desses acordos tomando o aquecimento global como um exemplo levou nove anos após a adoção do tratado que objetivava a prevenção da mudança climática para que um acordo sobre os detalhes operacionais do protocolo de Kyoto fosse finalmente concretizado em novembro do ano passado obrigando os estados signatários a reduzir a emissão dos gases causadores do efeito estufa para se tornar significativa a conferência mundial sobre desenvolvimento sustentável deve produzir uma mudança no comportamento correspondente à revolução na consciência de uma década atrás naturalmente essa conferência deverá rever o progresso feito durante os últimos dez anos o que mais importa no entanto é a necessidade de reunião de forças de nova determinação novas propostas e ideias desvinculadas de pensamentos anteriores fazer da conferência o ponto de partida para uma ação decisiva em prol do futuro gostaria de propor aqui três ideias para a consideração da conferência mundial sobre desenvolvimento sustentado ideias que acredito poderão fortalecer a cooperação mundial minhas sugestões são primeiro o estabelecimento de um escritório para um autocomissariado das Nações Unidas para o Meio Ambiente segundo a consolidação por etapas de secretariados para supervisionar a implementação dos vários tratados ambientais e a criação de um fundo verde global e terceiro uma convenção para a promoção de fontes renováveis de energia os autocomissariados das Nações Unidas para Refugiados e Direitos Humanos provaram ser um defensor efetivo de seus respectivos representantes e preocupações da mesma forma um autocomissariado para o Meio Ambiente seria encarregado de coordenar as atividades das várias agências exercendo uma liderança forte e transparente para a solução das questões ambientais globais atualmente além do Programa Ambiental das Nações Unidas o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas a Organização Mundial da Saúde e várias outras agências estão todos eles envolvidos em atividades relacionadas ao meio ambiente essas atividades são conduzidas sob os mandados separados dessas organizações e há uma grande necessidade de cultivar e troca de informações de cultivar a troca de informações e melhorar a coordenação guiadas por uma visão comum quem venha ocupar tal posição atuaria com essa visão a essa pessoa seria conferida uma autoridade equivalente a de um subsecretário-geral com um mandato para emitir recomendações especiais e sugestões convocar reuniões ou mesas redondas de especialistas e pessoas eminentes e divulgar relatórios com vistas ao futuro minha segunda proposta destina-se a minimizar os problemas que surgiram por termos secretariados distintos para cada tratado internacional sobre meio ambiente a reunião e consequente consolidação desses secretariados poderia fortalecer as relações entre suas atividades e reduzir os custos por meio de relatórios eficientes e outros procedimentos em muito desses tratados os estados signatários precisam relatar a situação de suas atividades para cumprir com as obrigações acordadas e os custos de elaboração desses relatórios também poderiam ser reduzidos os recursos financeiros obtidos com essas medidas de redução de custos poderiam ser destinados a um fundo verde global que promoveria a proteção do ecossistema as atividades de reflorestamento etc a SGI vem dando início a estudos no laboratório de pesquisas ecológicas da Amazônia no Brasil com o objetivo de preservar e revitalizar a floresta tropical com base nessa experiência nosso compromisso é trabalhar no que for possível para solucionar a crise do meio ambiente global a terceira proposta que gostaria de apresentar encorajaria a implementação acelerada de fontes renováveis de energia e ajudaria a facilitar a transição desta sociedade atual dependente do petróleo para uma outra o programa ambiental das Nações Unidas que vem se engajando ativamente nessa questão afirma que acelerar a introdução de energia verde não hostil ao meio ambiente como a solar a eólica e a força das ondas é uma das questões mais importantes com que a humanidade depara no novo milênio em março do ano passado a Unep publicou um relatório sobre esse tema intitulado Seleção Natural aumentando as opções de políticas e tecnologias de energia renovável A conscientização sobre esta importante questão aumenta cada vez mais nos líderes das economias mais industrializadas Durante a reunião de cúpula Kyushu Okinau em 2000 foi estabelecida a força-tarefa do G8 para a energia renovável Ela apresentou seu relatório conclusivo na cúpula de Gênova em 2001 Além disso o comunicado da cúpula de Gênova incluiu a seguinte declaração na sessão Um legado para o futuro Nós asseguramos que as fontes renováveis de energia serão consideradas adequadamente em nossos planos nacionais e encorajaremos outros a fazer o mesmo Essa foi a primeira vez que um comunicado do G8 pediu claramente pela promoção da energia renovável Na Europa já teve início um planejamento concreto Em setembro de 2001 o Conselho da União Europeia formulou uma política sobre o desenvolvimento de fontes renováveis de energia visando a dobrar a cota de consumo total de energia produzida a partir das fontes renováveis por volta de 2010 Ao mesmo tempo os países em desenvolvimento são alvo de muitos esforços inovadores conduzidos pelas ONGs como parte do projeto de energia rural sustentável do programa de desenvolvimento das Nações Unidas que introduziu a energia solar nas remotas vilas de Bangladesh Nesse sentido gostaria de propor que a Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentado considere a realização de uma convenção para a promoção de fontes renováveis de energia como um meio de consolidar e fortalecer o consenso sobre essa questão crucial tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento Gostaria agora de mencionar a Carta da Terra Esse documento que elucida os valores e princípios para um futuro sustentado desenvolveu-se a partir de discussões conduzidas pela Comissão da Carta da Terra liderada por Mikhail Gorbachev presidente da Cruz Verde Internacional e por Maurice Strong secretário-geral da Cúpula da Terra realizada no Rio de Janeiro em 1992 A redação final foi completada em junho de 2000 e espera-se que seja oficialmente reconhecida na Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentado Na SGI há um amplo apoio aos objetivos e princípios da Carta da Terra Atividades e eventos para promovê-la já foram organizados em muitos países do mundo Além disso um Centro de Pesquisas para a Paz vinculado à SGI o Centro de Pesquisas para a Paz do Século XXI de Boston organizou simpósios e publicou trabalhos que ofereceram informações multifacetadas para a elaboração da Carta da Terra As preocupações da Carta da Terra não se limitam apenas a questões ambientais o documento contém uma importante linguagem relacionada à justiça econômica e social à democracia à não violência e à paz nesse sentido é uma declaração abrangente sobre as normas e valores necessários para um governo global efetivo pode ser considerada como uma diretriz para a humanidade no século XXI é somente com uma visão comum e um esforço conjunto para concretizá-la que poderemos saudar um futuro mais esperançoso por essa razão é imperativo que a comunidade internacional apoie e valorize a Carta da Terra é também vital que haja contínuos esforços a nível popular para elevar a conscientização de que a Carta da Terra se torne o sustentáculo de uma luta comum pela humanidade A SGI está determinada a continuar a trabalhar com o Conselho da Terra e com outras organizações no sentido de apoiar a tradução da Carta da Terra para vários idiomas e na elaboração de panfletos vídeos e outros materiais de divulgação dessas ideias Precisamos de um consenso global por trás de uma educação ambiental visando especialmente as novas gerações que se encarregarão do futuro Sob que a Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentado está sendo promovida pelos jovens com a utilização de pôsteres e concursos de ensaios a uma necessidade semelhante de elaborar materiais que apresentem a mensagem da Carta da Terra às crianças e jovens numa linguagem que seja facilmente acessível a eles Com isso em mente a SGI está comprometida com a promoção de uma educação ambiental e a disseminação da informação ambiental por meio de uma ampla variedade de formas e canais Nesse sentido gostaria de fazer algumas propostas relacionadas à Sessão Especial das Nações Unidas para a Infância que será realizada em maio O propósito desse encontro é rever o progresso dos objetivos acordados durante a Cúpula Mundial das Crianças de 1990 programada inicialmente para setembro último adiou-se em virtude dos ataques terroristas nos Estados Unidos quando as sociedades entram em declínio a vida a saúde e os interesses das crianças sempre são os mais atingidos há hoje cerca de 2,1 bilhões de crianças com menos de 18 anos em todo o mundo dessas entretanto menos de 1 em 10 vivem em um país em que sua saúde e seu desenvolvimento são adequadamente resguardados vimos alguns progressos definidos a partir da realização da Cúpula Mundial das Crianças foi possível reduzir a mortandade infantil por meio de prevenção de doenças e aumentando o número de crianças que receberam a educação básica apesar desses avanços e talvez porque o plano de ação adotado pela Cúpula de 1990 não tenha dado suficiente atenção internacional esse progresso foi interrompido o Unicef reagiu iniciando o movimento global pelas crianças clamando pela participação de governos ONGs instituições educacionais e da imprensa a sessão especial para a infância será realizada dentro desse contexto e como a diretora executiva do Unicef Carol Bellamy declarou seu propósito é deixar mais clara a relação entre a criança saudável de hoje e o mundo saudável de amanhã entre as atividades organizadas pela SG em apoio ao Unicef está a exposição valorizando o futuro os direitos e a realidade das crianças exibida pela primeira vez em Nova Iorque em junho de 1996 para comemorar o cinquentenário de fundação do Unicef desde então essa exposição viajou por todos os Estados Unidos e foi exibida também na cidade do Cabo na África do Sul nosso projeto é mostrá-la em uma versão atualizada em Nova Iorque durante a sessão especial clamo aos líderes de todos os países que se reunirão na sessão especial para que façam dessa uma ocasião para a criação de uma aliança global em prol das crianças embasados no compromisso de dar máxima prioridade às crianças e aos seus interesses como primeiro passo para isso exorto veementemente para que todos os países ratifiquem os dois protocolos opcionais da Convenção sobre os Direitos da Criança esses protocolos foram elaborados para proteger as crianças dos abusos mais hediondos de seus direitos crianças como soldados crianças vendidas crianças prostituídas espero também que na sessão especial ou em outra ocasião num futuro próximo seja considerada a criação de uma carta sobre educação global o compromisso comum dos 155 países e territórios em todo o mundo para promover a alfabetização e outras formas básicas de educação foi expresso pela primeira vez na Declaração Mundial sobre Educação para Todos adotado na Tailândia em 1990 uma carta mundial para a educação desenvolveria escenderia esse acordo isso estimularia a cooperação internacional a criar um ambiente educacional globalmente e poderia estabelecer uma visão para a educação do século XXI priorizando a felicidade perene do aluno como o verdadeiro objetivo do ensino e colocando todos os recursos de cada sociedade a serviço da educação isso também expressaria um compromisso moral para com a educação para a paz e para com a educação para a cidadania global as bases sobre as quais deve ser construída a segurança humana no século XXI voltando agora a Coreia do Sul e o Japão este ano são os co-anfitriões da Copa do Mundo esses importantes eventos são marcados pela designação de 2002 como o ano do intercâmbio nacional entre o Japão a China e a República da Coreia Durante a reunião de cúpula ASEAN mais 3 realizada nas Filipinas em 1999 os esforços para fortalecer a confiança receberam importante impulso quando líderes desses três países se encontraram Em 2000 foi decidido que as reuniões de cúpula entre esses três países deveriam ser regulares e no ano passado foi assinado um acordo para a realização de reuniões também regulares entre os ministros das relações exteriores e da economia Assim desenvolveu-se um contínuo processo de diálogo e dentro desse contexto foram estabelecidos os programas de intercâmbios nacionais Isso representa uma excelente oportunidade para estreitar os laços de amizade e de confiança mútuas A SGI em particular nossos membros japoneses estão trabalhando para promover intercâmbios populares com a China e a Coreia do Sul a fim de contribuir para a paz na Ásia Este ano os jovens da Soka Gakaina da região de Chubu na cidade de Nagoya organizaram uma exposição intitulada O Grande Líder Shu Enlai uma homenagem à vida e às realizações do falecido premier chinês que teve importante papel para restabelecer as bases da amizade sino-japonesa De Nagoya a exposição percorrerá oito cidades japonesas De minha parte estou atualmente envolvido num diálogo com o doutor Shô Munbu ex-presidente da Universidade Nacional de Sheiju que será oportunamente publicado em série Nesse diálogo estamos explorando as perspectivas para o aprofundamento da amizade entre o Japão e a península coreana Construir a paz na Ásia requer a criação de redes multifacetadas de amizade e confiança entre todos os povos da região e isso não pode ser conduzido por um único país e sim pela decisão comum de todos Por sua natureza esse projeto requer tempo e intensos esforços Entre as atividades propostas para este ano estão o programa de intercâmbio entre os jovens líderes do Japão China e Coreia do Sul Creio que o incentivo a esse tipo de intercâmbio em toda a Ásia seria de grande importância para oferecer mais oportunidades para membros das gerações mais jovens em particular entre as jovens de estabelecer laços de amizade e transcender as fronteiras nacionais Por exemplo como um evento paralelo da reunião de cúpula anual da Asia Mais 3 poderiam ser promovidos vários intercâmbios nos quais os participantes teriam a oportunidade de aprofundar sua compreensão da cultura e da história uns dos outros Da mesma forma os encontros entre os líderes nacionais participantes da reunião de cúpula também poderiam ser realizados oferecendo aos altos líderes de cada país uma oportunidade de conhecerem diretamente as opiniões dos jovens da região A Soka Gakai no Japão planeja realizar uma exposição intitulada As Mulheres e a Cultura e a Cultura de Paz Em vários locais do país Minha esperança é que essa exposição ofereça uma oportunidade de aprofundar a compreensão entre as mulheres dos diferentes países asiáticos Uma outra proposta que gostaria de apresentar é um projeto de pesquisa conjunta que possa edificar as bases para um entendimento comum da história da Ásia No ano passado houve novamente uma controvérsia acerca da visão da história apresentada nos livros didáticos japoneses Desde a década de 1980 surgiram numerosos exemplos de como a compreensão da história pelos japoneses e a diferença entre essa visão e a de outros países asiáticos deu lugar a certas tensões O impacto disso não se limita às relações diplomáticas Há ainda uma causa maior para preocupações quando consideramos as influências a longo prazo das perspectivas históricas absorvidas pelas crianças Em sua obra Sobre História de 1997 Eric Hobbesbaum adverte sobre o perigo de separar qualquer evento histórico de seu contexto humano mais amplo Os historiadores mesmos de preocupação microscósmica devem buscar pelo universalismo porque é condição necessária para a compreensão da história da humanidade incluindo qualquer seção especial da humanidade A Europa berço e campo de duas guerras mundiais no século passado viu em anos recentes uma variedade de diálogos bilaterais e multilaterais sobre a história da educação Em 1992 foi publicada a obra História Ilustrada da Europa editada conjuntamente por historiadores de 12 países europeus Embora o conteúdo do livro pareça ter tanto entusiastas quanto críticos creio que haja um grande significado nesse esforço para transcender a perspectiva de um único país e descobrir uma visão mais universal da história Clamo para que um empreendimento similar seja tentado na Ásia expandindo o diálogo Examinar o passado com humildade e honestidade é olhar de frente ao futuro O impacto cumulativo de um diálogo centralizado no esforço de criar as bases para um senso comum de história é indispensável para as perspectivas futuras para a paz na Ásia e naturalmente também em todo o mundo diálogo confiança e colaboração consolidados na competição humanitária uma competição pelo autodomínio esta é a base sobre a qual a sociedade global deve ser construída uma civilização global para o século 21 em seu livro Soka Kyoiko Gaku Taikei Sistema Pedagógico de Criação de Valores o fundador da Soka Gakai Sonesaburo Makiguchi defende uma transformação fundamental no modo como as pessoas vivem com sua censura a um modo de vida passivo e dependente e de sua declaração de que até mesmo um modo de vida ativo e independente era insuficiente Makiguchi defendia um modo de existência conscientemente interativo e interdependente esse modo de vida se fundamenta no que hoje poderíamos chamar de capacitação em particular a capacitação de outros transmitindo-lhes confiança e oferecendo o dom da esperança e da coragem essa é uma forma de vida solidária e de criação de valores dedicada a concretizar a felicidade própria e a de outros essa forma de vida quando enraizada em incontáveis indivíduos tem o poder de transformar comunidades e de realmente mudar o mundo movendo a corrente da história para uma direção verdadeiramente criadora e pacífica este ano sob o tema da expansão do diálogo os membros da SGI reafirmam sua determinação de adotar o humanismo do caminho do meio construindo a solidariedade humana como cidadãos responsáveis por suas respectivas sociedades a fim de criar um mundo de coexistência pacífica e harmoniosa com o o améns améns